Salve, salve rapaziada, bem-vindo de volta a mais um vídeo do Tarkov Academy BR seguindo a série de extrações Esse vídeo é as extrações da Shoreline Vou tentar me localizar o máximo possível pra vocês entenderem, mas eu não vou mostrar o caminho da gente chegando lá Porque são longe, bem a partes, mas eu vou tentar mostrar pra vocês entenderem bem, beleza? Tamo junto Bom galera, a primeira extração que eu quero mostrar pra vocês é a Road to Customs Ali é o Resort, talvez vocês não consigam ver porque tá meio embaçado com o Pinkiller Mas ali, aquela direção é o Resort Aqui é o Resort, aqui é o Globo, onde os Goons spawnam Tá vendo, tem aquele Globo Se você ir no reto aqui é a Hidroelétrica Subindo pra lá é o Resort É só seguir nessa direção aqui, tem essa antena É só seguir na direção da antena E ir embora que você vai sair na... vai chegar numa road... vai sair numa rua Que vai dar no portão E lá nesse portão é a extração Road to Customs Aqui é a extração Road to Customs Se você encostar aqui, você extrai já Eu não vou extrair porque a minha extração não tá aqui Eu não tenho essa extração Mas aqui você já estaria extraindo Bom galera, a próxima antena que eu quero mostrar pra vocês Chama a Under the Bridge Ali ó, seguindo nessa rua É a Road to Customs Lá no final tem o portão da Road to Customs Você seguindo nessa rua Você vai passar por esses troncos de água Esses troncos de madeira caído aqui ó Vai passar pra esquerda Vai pular aqui Vem seguindo aqui ó Até debaixo dessa... dessa ponte Tem um... um hide and stash aqui ó Tem um tronco e um hide and stash Aqui ó Tem um hide and stash e esse tronco Do lado de cá não tem extração Se você pulou pra cá Você já tá extraindo Na extração que chama Under the Bridge Ok? Então se você tiver uma extração... Toda vez que você tem a extração Road to Customs Você pode extrair aqui também Não precisa ir até lá Você pode vir aqui Deixa eu ver pra vocês localizarem melhor E no reto aqui ó É a rua que vai dar no pier Seguindo essa rua Vai dar na Road to Customs Bora lá no pier agora Bom galera Chegamos aqui na pedra manjada do pier Aqui ó É bem a divisa do mapa É a metade do mapa Você só consegue atravessar o mapa Pro lado de lá Por aqui Pela Hidro Ou pelo resort Ou por trás do resort Tá? É uma divisa entre o mapa Subindo reto aqui tem a Hidro Elétrica Aqui é o posto de gasolina com fogo Que tá sempre pegando fogo Você descendo aqui ó E atravessando essa ponte Aqui é um lugar muito perigoso É muito fácil de você ser exportado Ou ter alguém camperando Esperando alguém passar aqui Porque tem diversas missões que precisam ser feitas Nessa área do pier Aqui chama-se pier Você vê aqui tem uns barcos Que estão ancorados aqui No final Naquela esquina ali ó Chama o pier bolt A extração do pier bolt Essa extração não é aberta todas as vezes Ela pode estar aberta algumas vezes Como pode também não estar aberta Não tem como saber A não ser vindo aqui Quando está aberta Você já começa a extrair por ali É 30 segundos de extração E pra você se localizar Ali é onde você extraiu por baixo da ponte Subindo reto É o resort e a Hidro Elétrica Ali é o posto de gasolina E seguindo essa rua até o final Vai dar no túnel Que é a nossa próxima extração Vamos lá no túnel Bom galera Pra vocês se orientarem um pouco melhor Ali é o pier Não está dando pra ver por causa da neblina Está chovendo bastante nessa raid Ali é a neblina Ali é a neblina não Ali é o pier Aqui ó É aquela ilha Onde você tem que vir marcar A casa do pescador lá embaixo Tem que vir marcar O local de pesca Alguma coisa assim Uma missão Aqui é a rua Onde tem o carro do Ayrton Pode utilizar esse sinal Como referência também É só seguir reto Até o final dessa rua Você vai sair numa extração Vai sair num túnel Tem umas ambulâncias ali pra frente Que também precisam ser marcadas Numas outras missões Você vai sair na extração Que chama túnel Túnel Nessa extração você pode Tanto extrair no túnel Como aqui do lado Aqui dela Que as duas funcionam Bastante gente prefere ir do lado de lá Que é mais seguro Eu só vou atrás da ambulância lá Que é mais rápido Também Não tem muito porquê Se tiver campo de extração Normalmente o campo de extração Ele te pega Antes de você chegar por aqui Então Pra extrair Aqui no túnel É ali Atrás daquele caminhão Ou aqui do lado Aqui já tá extraindo Volta Aqui já tá extraindo Tá extraindo Tá extraindo Aqui no caminhão também Agora vamos pra última extração Que é a pet pra shoreline O caminho para Caminho para lighthouse Não pra shoreline Caminho para lighthouse A gente chama de pet Todo mundo fala Vamos extrair na pet Bom galera Pra vocês se localizarem aqui Nessa direção aqui É o resort O lado vermelho do resort Quando você sai do resort Pelo lado vermelho Quando você começa a descer as pedras Você já tá em direção A pet pra shoreline É praticamente só ir reto Pra aqueles que tem dúvida O lado vermelho do resort É aquele que tem um buraco na parede Onde você sai do resort Pelo buraco E o lado azul É o lado que não tem o buraco O lado azul É o lado onde tem A sala do sanitário O lado vermelho É onde tem um buraco na parede Extraindo por aquela Saindo do resort Por aquela Pelo buraco na parede Você vem reto Vai seguindo Você vai achar um muro Achando um muro Passando pela Pela pedra dos esquerdos Tem uma pedra dos esquerdos Ali na frente Você vai achar o muro Ali ó O muro É só seguir o muro Quando você chegar nessas pedras Você só começa a caminhar Por cima das pedras ali Até descer o morrinho Já está na extração Vindo por baixo Ali é a cotagem E aqui é a vila do pântano Onde você tem que passar Na casa do prefeito A casa do pescador A casa do padre Então Olhando para baixo Para o túnel Lá para o mar Para a costa Para o lado direito aqui É a extração da plete Para a shoreline Onde nós vamos extrair aqui Para vocês verem Tanto faz Vir por cima Ou por baixo Se você vir por cima Você vai vir por aqui E vai descer aqui Lá é o resort Lá é o túnel Lá é a cotagem E a vila Do pântano Essas são as quatro Extrações de PMC Da shoreline Tamo junto Fiquem ligados Com o próximo vídeo Não se esqueça de deixar o like Comentário E colar na tweet Tamo junto Valeu